Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se Maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão Banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais Morre um pouquinho mais Amor Amor E ao morrer Então é que se vê Que Quem morreu Fui eu e foi você Pois Sem amor Estamos Estamos Morremos Nós Amor Amor Não Não Legenda Adriana Zanotto